1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, eu tenho dois mais alphabats aqui. Um ferro para o cava, e... Oh, um canard em plástico. É sempre legal, canard em plástico. Um ferro para o cava. Oh, ui. Eu não tenho meu pack alphapack. Meu pack é alphapack, meu pack gratuito. Bem, eu tenho um... Ah, eu não tenho tempo. Bem, eu vou ir buscar um pouco, porque é o único conto que eu não fiz. Espero que eu não me buguei, porque eu estava em live. Para registrar meu game play. É assim que eu estou registrando. Isso vai tudo no YouTube. Sim. Sim. Sim, mas é... É privado. É só para mim. Tá bom. Certo. Tchau. 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 Eu também acho que isso acontece por causa da rainbows Um pequeno traje Tchau, tchau. Por que você está tão lento? Ah, barnaque. Attention, Opfor a trouvé une bombe. 10 secondes. 5, 4. Tiens. Love. Système amorcé. Attention à la porte. Enfichez, écartez-vous de la zone d'effet. Je recharge. Vise bien meilleure en indécis. Magnet activé. Envoi le magnète. Oh oh. Ça c'était pourri. Enfichez. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso é niquei Vou te ver O que é isso? O que é isso? Olha, isso é meio que... O que é isso? O que é isso? Eu acho que... O que é isso? O último agente, Ocfort 3 . Debband do que você falasse isso não é porque você ударávaja para me doutor Ele envolve o pata integration Automatiquement Go Type- 색phone Aricsão queHelp , veio fazer minha região ta dizendo Eu quero ir todo mundo! É isso, Lelic? Sim! Sim! Eu quero ir todo mundo! Eu quero ir todo mundo! Eu tiro a um fio, man! F***! Eu estou com um patate! Eu tenho dois assist! Eu comecei, meu Deus! Eu estou com um 3, 2, 1... Eu estou com uma 1, 2, 1... Eu não estou com esse... Eu não estou com um... Eu sempre não me abra... O que é isso que acontece? Agir em função. Eu e ai que... Eu sei que tipo de objetos? Amém, Missão, Missão! Ok, ok, ok... Viver a armada, guarda os seus olhos Oh f**k, ok, eu vou botar a live, eu vou botar bem rápido